Vai pro quinto dos infernos, raça desgraçada, não tenho medo de vocês, coloca bem na cabeça, não tenho medo de vocês, se eu ver um de vocês na minha frente, eu racho a cabeça no meio sem piedade, coloca bem na cabeça, olha Mona, escuta bem, essas coisinhas pelo whatsapp não me faz medo, mas se eu vejo um de vocês, cês podem ter certeza, eu acabo. Fofão é aquela puta desgraçada que te colocou no mundo, entendeu? Eu se eu vejo você na minha frente, bicho, eu te abro da cabeça aos pés. Que te pariu, macaco! Fala pra Fofão, pro Robson de Primo, pra quando o juiz me chamar, pra falar que sou eu, a Nathalie do Caso Marazo, que eu tenho um pendrive aqui com tanta coisa da Fofão, que ela fala, que ela falou, né? Aí cê manda eles me chamarem, que eu não tenho medo não, imagina! Eu enfrentei Caso Marazo, não vou enfrentar Fofão, cara de balão feia, como um cão, chupando limão, e se for pra ser a favor da Alessandra Leal, eu vou lá e vou, boto minha cara, e falo tudo que a Fofão fala e faz com todo mundo na internet. As ameaças que ela fala, que ela é bambambam, ela lá querendo cobrar da chinesinha. Eu tenho no meu arquivo, ela mostrando uma cama de dinheiro, indo no cofre, no banco. Eu tenho tanta coisa da Fofão, coitada. Fofão tá mexendo com a pessoa errada, eu mando ela catucar marimbondo não, miúcha. É, que pipoca na panela começa a pular. Eu gosto de ver pipoca pular tomando guaraná, Antártica, não dolinho, que eu não tomo dolinho. E que vídeo é aquele do Fofão na TV? É, bicho, eu tô passando, manda até um tanto pra conversar, mas tarde eu vou entrar no grupo, é porque eu tô terminando de organizar o apartamento. A Fofão foi tombada, atropelada. É, você gosta dela lá, Miriam, Fofão? Ela sofre de alcazama, alcazama, inchaço, alcazama, inchaço no rosto, igual a Joelma. Agora a moda é alcazama, querida. Eu joguei, ela tá revoltada comigo. Gente, ela tá querendo falar que ela é bonita, que ela tá na praia dando close, me chamando de vicioso. Ai, puta que pariu, né? Se fosse uma pessoa bonita, sei lá. Ela não tem o lado pra falar nada de ninguém. Você pensa, a pessoa só fica de bruxo, né? Porque se ficar de frente, assusta. É, numa praia de nudismo, as pessoas fazendo sexo de graça. Quem é que vai pagar pra ele, pra poder ele mamar um pau? Por favor. Já que tui segurou? 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 Obrigado.